Olá, eu sou Rosa Desideri, essa é a coluna Árvore do Mundo. Hoje eu vou falar sobre o tema Vivendo Sinais. Você já parou para perceber que durante o dia nós temos pequenos sinais do Universo? Nós fazemos tantas perguntas e... Será que todas as vezes paramos para perceber as respostas? Se você tem um questionamento, se você tem uma situação para resolver, faça a pergunta ao Universo assim que você acorda pela manhã. E sinta, sinta como vem as respostas. Elas podem vir através de uma pena que cai aos seus pés, ela pode vir através de uma brisa leve que contorna seu corpo, ela pode vir através de um raio de sol que bate uma folha e ilumina de uma forma diferente. E o que é que isso pode dizer? O que é que isso pode trazer para o seu coração? Pare e faça essa conexão, sinta os sinais. Se você chuta uma pedrinha, aquilo pode ter um significado. O tamanho da pedra, se doeu seu pé, como é que funciona essa conexão? Sinta, simplesmente sinta. Uma pena que cai do céu pode ser uma resposta positiva. Muitos acreditam que são respostas dos anjos. Se você trabalha com intuição, se você trabalha no dia a dia, com situações que te levem a buscar respostas, você deve estar conectado com os sinais durante todo o tempo. Então, a minha sugestão é que durante uma semana você preste atenção aos sinais. Acorda, senta, faz uma conexão com o seu eu, traga à sua mente as perguntas que você tem para aquele dia. E viva seu dia percebendo os sinais. De repente, uma situação que se repete, uma frase que você ouve de uma pessoa e daqui a pouco de uma outra. Sinta os sinais. Trabalhe isso por uma semana. Se você gostou, deixe aqui seus comentários, nos diga como são os sinais na sua vida e compartilhe. Arroa, até a próxima semana. Sinta os sinais. Arroa, até a próxima semana.